Fala aí galera, beleza? Red Knight trazendo mais um vídeo, galera. Estamos aqui pra jogar o S, galera, que é o novo carro-morte da BMX. Eu tô jogando exatamente com o limpão aqui. E vamos que vamos, galera. Mais uma corredinha. Depois de muito tempo, tô aqui pra trazer uma S pra vocês, né, galera? Com Deus, vamos que vamos. Vamos ver se o Red está bom ainda na sua S aqui. Não deu nem pra ver que gipe que eu tava. Não deu nem tempo, galera. Não deu nem tempo, nem tempo que deu, velho. Nem tempo que deu. Ó. As pedras caindo aqui, ó. O que foi se o limpão tá na minha gipe? O limpão tá na minha gipe, galera. O limpão tá na minha gipe, mano. Vambora. Vambora, Benji. Isso. Ah, cara. Qual foi, amigo? Eu vou tentar atropelar o cara lá. O cara não deixou, velho. A gente tá jogando exatamente no PS4, tá bom, galera? Vou pegar aqui, ó. Eita, galera. Não liga não, não liga não, hein. Ah, velho. Eu ia pegar o cara. Não! Ai, nossa. Caminhão é pesado pra virar, galera. É muito pesado. Que isso? Caminhão pesado, velho. Bacanagem. Bora, Manito. Bora. Saiu já. Sai daí, Manito. Peguei o Diego, galera. Peguei, peguei. Peguei. Cara, ele é bem rápido, galera. Esse aqui é um caminhão mod, galera. Já matou. Pronto. Já foi, galera. Já foi, galera. Já foi a primeira etapa aí. Já foi. Nossa, galera. Vamos partir pra próxima, hein. Galera, agora nós estamos de volta com a BMX. Agora a nossa equipe tá com a BMX. E eu tô na equipe do Lipão, galera. E vamos que vamos. Eu quero mintar, mano. Eu tenho que provar que eu sou bom, galera. Porque tem muito tempo que eu não puxo... Não puxo uma OS aí no canal pra vocês, mano. Aqui tem que ficar aqui, mano. Eu tenho que ficar aqui, Manito. Eu tenho que ficar aqui. Peraí, Manito. Peraí, Manito. Bora, Manito. Bora, Manito. Nossa, mano. Cara, não deu, cara. Eu achei que ele não ia me pegar, velho. Droga, que rádio pegou, galera. Exatamente, mano. Eu achava que ele ia passar direto, mas pegou em cheio. Caraca, mano. Cara, eu ia mintar, praticamente. Eu ia mintar, galera. Eu ia mintar, eu ia mintar. Voltamos, família. Estamos aqui em mais uma. Agora nós vai estar com aquele carro monstro. Galera, nós vencemos uma batalha. Está 1 a 0, galera. Exatamente. E aí, o Lipão deu essa vitória máxima pra nós aí, mano. Tá vendo que isso aqui, né, mano? Tem um amarelo ali, né? Vai dar, né? Bora. Vambora. É o Lipão ali. O Lipão também é amarelinho. Opa. Ô. Cara, é muito pesado, cara. Não dá nem pra alcançar, maluco. O que que é isso? Estava esperando esses caras, velho. E aí. E aí. O cara caiu sozinho ali. O cara caiu sozinho. Olha lá. Fica ali embaixo. Cara, tem um que está parado ali, ó. Bora. Tem que pegar os caras lá. Os caras estão lá, ó. Bora, velho. Bora. Ai, mano. Quase. Caraca, mão. Quase. Caraca, o cara chegou no final, velho. Pra mim, ele tinha morrido, velho. Que bugado. O cara chegou no final, velho. Ninguém chegou. Ixi, eu estou dando jato aqui, velho. Já foi. Cara, chegaram muito rápido, galera. Muito rápido, mano. Vamos esperar pra próxima. Tamo de volta, galera. Agora nós estamos com uma BMX. Galera, eu preciso imitar porque eu não peguei nenhuma kill. Cara, nenhuma kill. Nenhuma kill. Meu Deus, cara. Não dá, né, irmão? Eita. Bora, irmão. Bora. Bora, irmão. Queria pegar a segreda amarela. Bora, mano. Bora, vambora. Vambora. Bora, mano. Vambora. Ela pegou. Hehehehehehe. Mano. Boa. Boa. Vambora. Aí o Lipão aqui. Bora, Lipão. Bora. Aí o Lipão aqui. Aqui, Lipão. Aqui, Lipão. Fora, cacique. Ah, mano. Não deu certo, velho. Caraca, mano. Que burrice que eu fiz ali. Porra. Que merda, hein. Cara, eu tentei pegar a segreda, galera. Pera aí. Porque eu não queria a pé, né, mano. Que vagabundo. Nossa, que burrice, né, galera. Nossa. Nossa, cara. Que burrice minha, velho. Nossa. E eu era o último da EGIP, mano. Pegou até o Lipão, galera. Nossa. Cara, pode ir para o próximo. Beleza, galera. Agora a gente vai ter que atropelar, hein, mano. Vai ter que atropelar, galera. Aquela burrice minha lá, cara. Cara, não tem o que falar, velho. Isso é muito ruim, velho. Ah, velho. Pegar o primeiro, cara. É muito rápido, cara. É muito rápido. O cara de bike tem que passar muito rápido. Ai, cara. Quase pego esse cara, irmão. Pega esse cara, mano. Volta, 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 volta. Morreu. Acabou, cadê? Ó, tá lá embaixo, lá. Ó, tá lá embaixo, galera. Ó, tá lá embaixo. O que ele tá fazendo? Morreu. Acabou, galera. Acabou. Acabou, infelizmente. Acabou. Tem um fora do radar aqui, velho. Tem um fora do radar. Quem é que tá fora do radar? Ah, mano. Que isso, amigo? Matou. Lipão matou. Beleza, galera. Ganhamos, pelo menos, aí. Não sei quantas rodadas tá. Ou vencemos ou perdemos. Parece que vencemos o jogo, mano. Parece. É, galera. Vencemos. É, moleque. Agora, galera. Tá. Acho que vai vir um repeteco. Flipão ou não. Beleza? E vamos que vamos, hein? Galera, estão de volta aqui que o repeteco, ela é exatamente... Eu não vou mandar vídeo curto pra vocês, tá? E vamos que vamos. Mais um aqui, galera. Vamos dessa vez, nós ganha, hein? Esse é a revanche aqui, ó. Bora. Bora, vambora, mano. Vambora. Vixe, mano. Ele caiu, mano. Bora, mano. Então, vambora. Vambora. Vamos ver se nós alcançamos essa parada aqui, velho. Bora, bora, bora. Bora, meu amigo. Bora, bora. Bora. Cara, eu chego aqui, mas vou chegar na outra, velho. Peraí, Davares. Vambora. Peraí, manito. Não vai roubar, não, manito. Vai, manito. Sai, manito. Vai, 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 vai. Vai, Lipão. Vai, Lipão. Vai, Lipão. Ai, mano, quase. Quase, cara. Na ponta, mano. O cara me pegou por um fio de cabelo, mano. Ah. Cara, me pegou um fio, galera. Eu freiei, mas me pegou bem na roda, velho. Nossa. Estamos de volta. Nossa vez de atropelar os BMX, galera. Exatamente. Carro amarelo. Carro amarelo. Amarelo, amarelo. Sai daí, Marco. Sai daí, manito. Sai daí, manito. Sai daí, manito. Deixa eu pegar o carro. Deixa eu pegar o vermelhão aqui, mano. Deixa eu pegar o vermelhão aqui, manito. Vermelhão, vermelhão. Vermelhão de head. Olha os caras ali. Os caras já telou tudo ali, ó. Bora, bora. Bora, bora. Caraca, ele pegou, mano. Era pra gente ter parado, velho. Olha, empina, empina, empina. Caraca, meu irmão. Eu tô parado, velho. Errou. Caramba, mano. Eu ia pegar o cara, velho. Vem raspando tudo. Tá embaixo. Tem dois lá agora. Vambora. Vai daí, manito. Peguei. Peguei, pelo menos. Cometeu suicídio. Mais um ali agora. Mais um. Vai daí, manito. Vai daí, manito. Tropelei ainda, galera. Tá bom. Tá ótimo. Cara, muito brabo, galera. Brabo demais. Vencemos a rodada. Vamos partir pra mais uma rodada, beleza? Vamos mais uma, hein? Estamos de volta na última rodada, galera. Exatamente. Eu tenho que passar. Eu tenho que chegar lá, galera. Não, não, não. Eu tenho que chegar lá. Aí, manito. Manito, ó. Manito, ó. É uma secreta, manito. Bora, tem que esperar, manito. Calma, manito. Calma, manito. Calma. Ó, o cara vai vir raspando, ó. O que ele já criou? Agora é nosso. Agora é nosso. É nosso. É nosso. É nosso. É nosso. É nosso. Fora. Fora. Olha o imponto aqui, olha o imponto aqui, ó. Caralho. Ah, não, que eu caí, velho. Cara, eu vou tentar voltar, mano. Vou tentar voltar, galera. Vou tentar voltar. É, mas daí, manito. Sai daí, manito. Sai daí, manito. Ah, mano. Não fui parar de frente, velho. Cara, eu falei, galera, pra vocês que eu ia conseguir, mas felizmente, dessa vez não foi. Dessa vez não foi, galera. Exatamente não foi. Cara, vamos ter lollipom aqui, ó. Galera, provavelmente a gente ganha essa última rodada, hein. Acho que a gente ganha, hein. É aí, galera. A gente ganha essa última rodada. Vamos ver o que vai dar aqui. Ixi, já matou, gente. Então, felizmente, galera, não foi dessa vez. Galera, eu espero que você tenha curtido aqui, tá? Mais uma OES muito top pra vocês, tá? E, infelizmente, nós estamos ganhando ou perdendo, beleza, galera? Espero que você tenha curtido. E a gente se vê até a próxima. Fui. Dá like! Essa era, dá like, por favor.